No programa anterior, tratamos sobre o dano moral. Agora nós vamos tratar, no programa de hoje, a fixação dos danos morais pelos tribunais. A fixação dos danos morais pelos tribunais, ela segue um rito. E esse rito vai da seguinte forma. Tem que levar em conta a natureza da ofensa, quem é o ofensor, quem é o ofendido, a repercussão no meio social do ofendido, os valores envolvidos nesse dano moral, também a função social do ofendido, quem é o ofendido, quem é o ofensor, sempre nesse sentido, para ver o grau fixado pelo juiz da causa, que muitas vezes é levado em conta todos esses fatores. Uma de extrema importância que seja levado, se demorou para tirar, por exemplo, uma pessoa que teve um cheque furtado dentro do banco, o banco é responsável, e vai levar em conta quem é o banco, quem é o ofendido, o grau, o que o banco fez para resolver prontamente isso, se demorou muito tempo ou não. É sempre levado em conta essas circunstâncias para a fixação dos danos morais. Se você está assistindo pela primeira vez os nossos programas, eu convido você para ir à nossa página para ver assuntos sobre propriedade intelectual. Nosso próximo programa trataremos sobre dano moral na comunicação. e ainda mais cinco minutos. E aí E aí E aí Obrigado.